Olha onde eu estou, mano. Eu estou na pista da Ferrari. Tomara que tenha asfalto aqui mesmo, sabe? Caramba, essa Ferrari. Tá maluco, mano. Que... Olha que coisa estranha, velho. Ela vira 24 graus, velho. Carro de drift vira 60, até 70 graus. Nossa, aqui foi feito pra drift. E aí, gurizada? Pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é o meu canal de drift virtual. Então, antes do vídeo começar, já deixa o like e se inscreva aí, se ainda não é inscrito. E comente assim que acabar o vídeo o que você gostou, não gostou, o que dava pra fazer, o que não dava de fazer. Porque no vídeo de hoje, mano, eu já fiz um vídeo de uma vez que é o drift do milhão. É um vídeo aí, já passou das 100 mil visualizações, um vídeo bem legal. Eu fiz drift de Ferrari, de Paganizonda, mano, os carros top assim. E no vídeo de hoje, eu resolvi fazer um teste aqui, ver qual que é a melhor Ferrari de drift. Nós já temos Ferrari competindo no drift, né? Com o piloto Frederico Xerifo, né? Cara, se for ver, tem centenas de Ferraris pra gente fazer teste aqui no Acetocorce, ó. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu digito Ferrari no meu Acetocorce, ó, tem 63 Ferraris diferentes. Mas, no vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Testar essas Ferraris que estão atualmente na linha de produção da Ferrari. Então, temos aqui, ó, 812 GTS. Essa aqui eu não tenho, eu tenho a Superfast, né, que é do próprio Acetocorce. Essa aqui eu não achei, mano, é a única Ferrari que eu não achei essa aqui. Tem a SF90? Tem. Tem a F8 Tributo? Tem. Tem a Ferrari Roma, estranhíssima essa Ferrari, nunca tinha visto. Tem a Portofino, tem até uma série especial aqui que eu consegui achar, essa Monza aqui. Então, pessoal, acompanha o vídeo aí, vamos testar todas elas e vamos ver qual que é a melhor. Pra me auxiliar nos testes, olha onde eu estou, mano. Pista de Fiorano é uma pista de testes da Ferrari. Link de todos os carros e todas as pistas na descrição do vídeo. Ó, então, mano, tem um lugarzinho aqui, ó, pra gente fazer um zerinho. Tomara que tenha asfalto aqui mesmo, sabe? Bom, já vamos começar os testes aqui em grande estilo com uma Ferrari 812 Superfast. Pelo que eu vi no site lá, né, a que vende atualmente é a 812 GTS. Pelo que eu vi rápido, assim, ela só não tem o teto, né, ela é conversível e essa aqui não é conversível. Ela é a série, né, da Ferrari com os motores V12 aspirados. Então, é um motor de 6.3 litros e 800 cavalos. Então, mano, motor na frente, potente pra caramba. Aspiradinha ainda, mas isso aqui deve ser o ouro no drift. Ó, aqui é o máximo que ela vira, ó. Ela já está esterçada no máximo, mas eu acredito que é um carro que tem potencial, mano. Vamos ver. Maluco do céu. Mano, é só aqui mesmo pra eu ver como é que é uma Ferrari por dentro, hein. Eu nem faço ideia quanto custa isso, mano. Se eu achar, eu vou colocar aqui embaixo. Mas, vamos lá. Esse carro, como eu falei, ele é do próprio Assetto Corsa. Então, ele tem uma... Provavelmente, vai ser uma física muito mais fiel. Ó, 800 cavalos. 6.5. V12. Ah, vou colocar aqui também os pedais, ó. Pra vocês acompanharem. O que eu faço com os pés, ó. Tá ali. A mão, não tem muito segredo, né, mano? É na borboleta. Pois que eu tô com o volantinho menor. Ó. Ah, nasceu pro Drift, velho. Nossa Senhora, velho. Nossa, é muito driftável esse aqui. Não conheço a pista, velho. Vai ser minha primeira volta aqui nessa pista. Maluco do céu. Que Ferrari boa. Ah, aqui eu vi que tem uns... Eu posso fazer um Szinho legal aqui, ó. Se liga. Vou tentar a segunda. Aqui eu olhei por cima. Ah. Ah, é muito apertado aqui. Mas, rapaziada. Tem força, tem tração traseira. Tem erro, mano. Carro pra fazer Drift só tem que ter isso. Tração traseira e força suficiente pra derrapar. Essa aqui tem força de sobra no V12zão. Ela vira pouco, ó. 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 Ó, Ferrarizinha show de bola. Vamos pra outra. Bom, agora eu estou aqui com a Ferrari SF90. Pelo que eu vi, essa Ferrari é a recordista nessa pista, né? Dos carros que a Ferrari vende. Né? Ou seja, não contando Fórmula 1, etc. Tem um motor V8, né? Twin Turbo. E tem também três motores elétricos. Então, se ela tem três motores elétricos, eu acredito que tem motor na frente também. Então, não sei se vai fazer Drift não. Mas é a Ferrari mais apelona, hein? A princípio. Vamos ver o quanto que ela vira, ó. Ó. Basicamente igual a outra lá. Vira pouquinho. Mas... É bonito, hein, mano? Eu não conhecia essa Ferrari. Eu estou bem por fora das Ferraris. Ó. Bonito. Olha que legal. Ele, quando você freia... Ah, isso aqui baixa. Ah, olha que massa. Ela passa o ar aqui, ó. Quando freia, bloqueia esse ar que passa aqui. É um negócio mais sutil, né? Uma aerodinâmica ativa. Mas de forma mais sutil. Nossa, velho. Nossa, o barulho é alto, velho. Meu Deus do céu. Vamos pegar uma BR lá. Barulhento, hein? Painel... Nossa, o painel está bem mal feito dela. Ó. Olha, eu acho que isso aqui é o quê? É uma LaFerrari mais nova? Eu acho que é, né? Ela tem o mesmo... O mesmo motor, eu acho, né? Combinando o eletro e o V8 da minha e o cavalos. Deixa eu ver só a questão do pneu. Não dá de mudar, velho. Isso aqui é um semi-sleek borrachudo. Ó, tem os modos aqui do... Sport, mode, track, normal, charging. O cara, o track. A Ferrari, ela é difícil de fazer drift. Eu já fiz bastante. Ó, o motor elétrico atuando é essa coisa azul ali, ó. E o verde ali deve ser a bateria. Vamos lá, uma segundinha. Opa. Nossa, o volante é estranhíssimo desse mod. Lembrando, pessoal, às vezes não é porque o carro é ruim. O mod é ruim, tá? Nossa, o carro não tem frente nenhuma, velho. Meu Deus. Ó. Não sinto nada, mano. Vai escorregando as quatro rodas. Ó, que estranho, velho. Sabe que patina a frente também? Deixa eu ver aqui. É. Ela é quatro por quatro, ó. Ela puxa a frente também, ó. Ela vai derrapar a frente, ó. Só se eu não lançar um estilo... Quem bloque aqui, hein? Vamos tentar? Ó. Agora que eu entendi o carro... Agora pode acabar a pilha. Se acabar a pilha, ferrou. Tá, agora eu entendi o carro. Agora eu sei que carro quatro por quatro eu tenho que virar pra dentro da curva mesmo. Acelerando. Não pode tirar a pé do acelerador nunca. Então a gente consegue dar umas deslizadas. Nossa, mas é zoado, hein? Arraiz. Ah, quem bloque veio? Vamos lá, de novo. Ah, não pode tirar a pé do acelerador, mano. Quatro por quatro e drift. Vocês sabem que não combina, né, moçado? Olha lá, última chance, hein? Vou pegar o peso. Olha! Bonito! Ah! Da hora, mano. Mas, mano, a pilha é dura, hein? Ó aqui. Tá cheio quase. Aí, ó. Ferrari SF90 atualmente é a Ferrari mais cabulosa que você pode comprar, pelo que eu vi ali. Ela é a recordista nessa pista aqui. Ó, e nós joga de lado também, filho. Vem, quatro por quatro. Vamos pra próxima. Agora estamos aqui com a Ferrari F8 Tributo. É uma Ferrari que veio pra substituir a Ferrari 488 que veio pra substituir a 458. Então ela tem o mesmo motor, pelo que eu vi ali, da 488 pista. Que é um motor 3.9 V8 Biturbo de 720 cavalos. A 458 que nós temos no Acetocorce é muito boa pra drift, mano. Essa aqui, se for com a física similar, eu tenho certeza que vai ser boa. Só que ela tá virando muito pouquinho, ó. Esse é o máximo que a roda tá virando, ó. Bem pouquinho, né? Vamos ver o que vai dar aqui. Mas é linda, hein, mano? Linda, linda, linda essa Ferrari, ó. Topíssima. Vamos ver andando, né? Então, ó, vamos ver se ela tem algum pneu diferente. Não tem, ó. Hypercar Road. Pneu de estrada. É um bom sinal. Então tá. Então essa Ferrari, ela é bem promissora pra drift. Mano, você pra que tem esse painel ali, mano? Isso aqui é... Mano, é só pros velhos impressionar as gatas mesmo, né? Pra mostrar que ele tá correndo e tal. Porque, olha, tem fundamento nenhum aquele painelzinho ali, mano. Então vamos lá. Viu? Então... Cara, se ela for boa, igual a 458, Teremos um bom carro. Opa. Agora não é mais 4x4, fera. Nossa, que não... Não volta fácil, não, mano. Vamos começar no zelinho aqui? Vamos fazer um passo de cada vez, né? Ó. Primeirinha. Nossa, ela vai com tudo, velho. Ó. Ó, e o volante só vira um pouquinho. Ela vira muito pouco, mano. Ó. Nossa, ela vira muito pouco. Quer ver quantos graus vira? Ela vira 24 graus, velho. Carro de drift vira 60, até 70 graus. Tem que ser bem no pouquinho o ângulo, ó. Tem que só fazer aquele power slidezinho. Quando você entra em sua avó, ó. Ui. Nossa senhora. Quase que eu bati uma Ferrari. Bem cara. Carenciei o valor. Ui, meu Deus do céu. Nossa senhora. Não esperava essa curva. Já que essa aqui não vai fazer drift, vamos fazer uma volta aqui. Ó. Quase da hora, derrapadinha. Traga de frente não, carro. Ó, pistinha da hora, hein, mano. Ó, de terceira, hein. Hã? Essa foi top, mano. Vamos ver quanto que ela pega aqui. Será que eu posso passar reto? Não posso. 260. Morri. Olha o negócio que eu bati. Por ela virar tão pouco, ela não faz drift por causa disso, mano. Porque vira muito. Mano, 24 graus é muito pouquinho. Então, vamos ver a próxima aí. Mas no quesito carro, assim, porra, carro, hein. Pena que não vira muito. Lembrando que é um mod, não sei se na vida real é assim mesmo. Fechou? Vamos ver outro. Rapaziada, agora eu tô vendo uma Ferrari estranha aqui, mano. Ferrari Roma. Ó, nunca tinha ouvido falar. Eu achei feia pra caramba essa Ferrari. Tá maluco, mano. Que... Olha que coisa estranha, velho. É... V8 biturbo também. Meu Deus. Mas lá fala que ela é 2 mais 2 os lugares. Cabe? Tem mais banco atrás? Acho que não tem não, mano. Eu fui enganado, hein. Nossa, o modzinho também tá bem do mal feito. Mas... Vamos ver. Se eu não me engano, ela veio da Ferrari Portofino, que é a próxima Ferrari. Vou pegar o VR ali e vamos testar esse trem aqui. Mano, essa Ferrari tá tão mal feita, mano. Que... Eu vou dar só uma voltinha. Se não der, já vaza, hein. Ah, pronto. Essa vai ser boa de drift. A mais feia. Não é mal feito, velho. Mas essa aqui pra drift tá só ouro, ó. Ó. Olha a terceira dona. Olha ali, velho. Ah, com a mais feia. Nossa, essa aqui tá muito boa de drift, velho. Opa. Opa. Ó. Aqui eu já sei quem dá um freadão. Ó. Ó, vamos ver quanto que é essa aqui vira, ó. Pra gente comparar com a outra. Ó. 33 graus essa aqui vira. Então, 40% a mais é. Com certeza. Ferrari Roma. Ela é a mesma plataforma da outra Ferrari que a gente vai ver agora, que é a Portofino. Então, vamos ver a Portofino que tá mais bonitinha, que essa aqui chega a dar desânimo de andar nela. Olha isso aqui, velho. Meu Deus. É, essa aqui tá mais bonita, ó. Essa é a Ferrari Portofino, né. Que deu origem lá, a Ferrari Roma. 600 cavalos. Acredito também é V8 e tal. Essa aqui é bonita, hein. Motor dianteiro. Essa aqui tá bonitona, ó. Topíssima essa aqui. Da hora, hein. Vamos ver andando. Não trocou nenhum. Dá pra trocar o pneu, velho. A diferença da qualidade do mod, velho. Ó, essa aqui sim, ó. Tem os banquinhos. Mano, mas não cabe ninguém ali, mano. Olha ali, velho. A perna, mano. E olha que massa pelo que eu vi ali. Ó, ó, ó. Uma dádiva dos ninjas. Eita. Ah, tamo grandão. Vamos ver de novo? Ó. Colocando a capota. Ixi. Nossa, flutua. Isso que é tecnologia, moçada. Ah, mano. O que esse outro botão faz? Ah, olha que massa. Ó o motorzinho da criança. Hum? Olha só a coisa linda, velho. Então, vamos andar com o carro conversível. Essa aqui vira 30, ó. Tá perto da Ferrari Roma lá, hein. Tem futuro. Vamos ver? Opa. Opa. O volante dela é bem brusco, velho. Vamos ligar o farol? Ó, acende tudo, né? É, jamais não aguenta muito ângulo igual a Roma, não, hein. Ó. É, essa aqui é mais difícil de guiar também. Não é só o ângulo que manda, não. Olha só. É divertido, mano. Eu adoro isso, velho. Adoro, adoro, velho. Ó o GPSzão, mano. Trabalhando pesado, hein. Que massa o GPS, velho. Mano. Quero ficar no círculo maior aqui, ó. Ó, ele dá uns batentes bem loucos. Ui. É. Essa aqui é ruim, hein, pra drift. E vocês veem, a Roma, ela é pra ser igual essa aqui, mano. Se eu não me engano, é só uma versão especial dessa aqui. Mas o cara que fez o mod é outro. Pronto, o carro. Ó. O carro se transformou em outro carro. Totalmente diferente. Mas é isso aí, mano. Vamos ver se a gente acha outra Ferrarinha aqui boa pra andar. E aqui estamos com a Ferrari Monza SP2. Mano do céu. A largura desse pneu dianteiro, velho. Meu Deus do céu. Cara, é uma Ferrari série especial. Tem um motor V12 de 800 cavalos. Cara, esse Ferrari é contra todos os parâmetros. Esse tipo de carro no VR é muito legal de guiar. Carro que você não tem para-brisa, não tem nada. É muito louco guiar no VR. Isso aqui na vida real é só de capacete, né? Porque você precisa de uma viseira. Pra não ficar comendo mosquito. Vamos ver andando. Isso aqui, ó. Um Ferrari totalmente diferente de todas. Nossa, mano. Que estranho. Parece que eu estou em um kart aqui. Hã? O que você leva novinha? O que o velho leva novinha? Ó, na frente dela é grudada no chão. Bom sinal. Você sente tudo no volante. Opa. Nossa, isso aqui vira pra caramba. Isso aqui. Isso aqui. Aqui viajar, hein? Isso aqui está muito drifteira. Ó. Quer ver? Vamos parar aqui. Vamos ver quanto que ela vira. Ah, a física disso aqui não está certa. Mas nem a pau, Juvenal. Ó, 42 graus, mano. Tem que ir de ângulo? Nossa, onde é que está as barras da... Nossa Senhora. Não, não, não. Nada a ver isso aqui. Nada a ver. Mas é bonito, hein? Ó, acendeu. O farolzinho. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Ó. Ó. Não, isso aqui foi feito pra drifte. É melhor porque, mano, tem potência. É... Vira pra caramba. Ferraro e Monza. Não tem a música lá? Fazendo o drift de Monza? Era isso aqui, mano. Não tem o rap lá, não sei o que lá, cheio de onça. Fazendo o drift de Monza. Olha aí, ó, Monza. É isso aqui, mano. O cara estava no futuro, velho. Vocês não sabiam. É, após ela. Temos a nossa campeã. A melhor Ferrari de drift é essa aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, mano. Eu me diverti muito fazendo esse vídeo. Esse tipo de vídeo eu adoro fazer. Fazia tempo que eu não fazia. Se você ainda não é inscrito, mano, se inscreva aí. Fica sabendo quando eu postar vídeo. Nossa Senhora! E é isso aí. Até o próximo vídeo, então. E... Falou!